Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer um paper squeeze da minha máquina. Pra quem não viu, aqui no meu canal eu já fiz um paper squeeze da minha máquina, só que com outra máquina. E vão lá ver, está super legal. Mas antes de eu começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e me siga no TikTok. Então pessoal, olha a minha máquina que linda, ó gente. Igualzinho, né? Agora gente, bora começar a fazer o paper squeeze da minha máquina. Então pessoal, agora eu vou pegar uma folha sulfite aqui, colocar o meu desenho da minha máquina de paper squeeze. Vamos chamar ela de paper squeeze máquina. Agora eu vou pegar a folha sulfite, colocar o meu desenho aqui em cima, pegar uma fita transparente e grudar aqui. E pessoal, isso daqui eu vou fazer em toda nela e quando eu terminar eu volto aqui com vocês. E então pessoal, olha, já passei a fita em todo nele. E olha isso, como ele está brilhante. Agora eu vou recortar. Então pessoal, terminei de recortar. Ele está com uma partinha aqui, está com duas partes. Só que eu tipo assim, não vou desgrudar para ele ficar mais certinho já. Agora eu vou pegar um pedaço de durex transparente e ó, colocar aqui, peraí gente. Pronto. E ó, colocar aqui para trás. E agora pessoal, eu vou encapar essa parte igual eu encapei a frente e fechar de todos os lados e deixar um lado aberto. E aí eu volto aqui com vocês. Então pessoal, ó, já encapei aqui atrás e já fechei, ó gente, de todos os lados, ó. E agora eu vou colocar meu enchimento. Meu enchimento é enchimento de almofada, mas vocês podem usar qualquer enchimento. Ó gente, eu vou usar a ajuda de uma caneta minha para empurrar a estabilo. Olha, é muito fofinho. Vamos colocando o enchimento. E pessoal, já coloquei, agora eu vou fechar e eu volto com vocês. E então pessoal, terminei minha máquina de Paper Squishy, ó. Já fechei e olha como ela ficou. Eu amei isso daqui, gente. Olha isso. Ficou muito, muito bom. Então pessoal, olha. Vocês acham que ficou parecida? Essa daqui, ó gente, é muito, muito dura. Olha aqui. Não dá para cortar nada, mas essa daqui, ó gente, é molinha. E muito boa. Eu amei as duas, né? Então pessoal, se você gostou desse vídeo, se vocês querem mais desse tipo de vídeo, a meta de likes para esse vídeo é 360. É para eu trazer mais com outras máquinas minhas, porque ainda tem bastante máquina para a gente fazer discos. E então pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal e me siga no meu TikTok. Tchau!